Pega a visão da agenda semanal dessa menina e é sucesso nos faredões, ó! Segunda, ela pega um do avião, terça, um advogado Quarta, um homem casado, quinta-feira é um malhado Sexta, um do pé rachado, sábado pega o riado Todo dia é fora, todo dia é fora, todo dia é fora Quarta, um do pé rachado, sábado pega o riado Música 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 Música